Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje eu trouxe novamente aqui no canal, óbvio que vai ser diferente, mas eu trouxe parte 2 de dobradura de papel higiênico, que eu percebi que eu já fiz aqui no canal esse vídeo de dobradura de papel higiênico e muita gente gostou e muita gente me cobrou para me trazer mais dobraduras diferentes. Tudo bem, vim trazer hoje mais uns 5 tipos de dobradura de papel higiênico e eu vou compartilhar com vocês aí do outro lado que está assistindo. E quem ainda não é inscrito, corre, se inscreve, dá seu like e não esquece de ativar o sininho. Agora roda a vinheta e vem comigo aprender mais dobraduras de papel higiênico parte 2. Então eu já estou com os meus 5 rolos de papel higiênico aqui separado, então hoje eu trouxe para vocês 5 modelinhos para vocês estarem replicando aí na casa de vocês. Então vem comigo e vamos fazer. Ó, o meu primeiro modelinho é esse aqui. Você vai pegar o papel higiênico, tá? Desse lado. Eu confesso para vocês que esse daqui é um dos que eu mais gosto, é bem interessante, tá? Então o que você vai fazer? Você vai vir na pontinha desse papel higiênico, ó, e vai virar, vai pegar bem no meio e vai virar. A gente vai fazer, essa daqui é a dobradura barquinho. Então, ó, você vai dobrar ele de um lado e vai dobrar do outro. É bem interessante essa dobradura, tá vendo? Então, ó, aperta bem, frisa bem ele aqui, ó, para ele ficar bem dobradinho. Aí a gente vai virar o papel higiênico. Gente, não tem segredo nenhum, é super fácil de fazer. Virou o papel higiênico, o que você vai fazer? Você vai vir de novo aqui no meio dele, ó, no biquinho e vai fazer uma viradinha. Bem aqui, ó, e a outra aqui desse lado, sem fechar ele por completo. Eu até coloquei uma toalha vermelha aqui para ser mais fácil de estar vendo, viu? Não tem a dobradura aqui do meio, a marcação do papel? Então, você vai vir até nessa marcação do papel higiênico, ó. Vai vir até nessa marcação aqui. E o que você vai fazer? Você vai virar. Você vai pegar essa parte aqui, ó, e vai virar mais ou menos até aqui em cima, ó. Já tá com formato de barquinho, né? Deixa eu arrumar bem aqui. Olha só que bonitinho que fica. Aí o que você vai fazer? Você vai vir aqui nessa pontinha de baixo. E vai virar ele aqui, ó. Até ele ficar com esse biquinho aqui, ó. Você vai virar até ele, até nesse biquinho. Do cantinho do papel higiênico. A mesma coisa você vai fazer do outro lado, ó. Tá vendo aqui o biquinho? Então, você vai dobrar ele pra dentro. Olha só que bonitinho que fica. E o nosso barquinho já está pronto. Olha só. Que bonitinho. Ajeita ele bem aqui, ó. E olha que charme que fica. O nosso barquinho. É bem simples, né, gente? E bem fácil de fazer, não é mesmo? Agora a gente vai pra nossa próxima dobradura. Gente, essa dobradura aqui, ela é muito fácil de fazer. O que que você vai fazer? Você vai catar o papel higiênico. Vai abrir ele, ó. E você vai cortar três folhinhas dele bem no piquezinho. Então, ó. Vou cortar uma. Duas. Três. Esse daqui também não tem segredo nenhum. O que que você vai fazer? Você vai colocar ele bico com bico. Você vai frisar ele, ó. Como se você fosse fazer um lacinho. Então, você frisa. Vai ficar tipo uma folhinha. Ó. Tá vendo que bonitinho? Só de você tá frisando ele, ele já dá um formato. E assim você vai fazer nos três pedacinhos, ó. Agora eu venho com esse outro aqui. E vou fazer a mesma coisa, ó. Eu vou vir. E vou tá. Bico com bico. Ó. Tá vendo? E eu vou colocar já do lado dele. Olha que bonitinho que fica. Ó. Se você quiser tá usando só assim. Que parece uma borboletinha, né? Asinha de borboleta. Você vai vir aqui no seu papel higiênico. Vai colocar aqui. Bem no meio. Vai até a torneira. E vai carimbar bem aqui no meio. Então, ele vai ficar tipo umas asinhas de borboleta. Mas aqui eu vou fazer uma florzinha. Então, eu vou pegar mais um pedacinho. Ó. E vou tá fazendo a mesma coisa. Ó. Viu? E vou centralizar aqui no meio, ó. Você viu? Ficou uma florzinha. E agora o detalhe. A gente vai carimbar ela na nossa torneira do banheiro. Então, vem comigo. Ó, já tô aqui no banheiro. O que que eu vou fazer? Eu vou abrir um pouquinho minha torneira. Sair um pouquinho de água. Tá vendo? Aí, eu vou só dar uma batidinha aqui pra tirar um pouco do excesso da água. Vou pegar essa nossa florzinha. Centralizar bem no meio do papel higiênico. E vou tá colocando bem aqui na torneira, ó. E vou carimbar. Então, ó. A própria água vai segurar a nossa florzinha. Olha que charme que fica. Fica perfeito, né? Ó. E segura super bem. Agora, bora pra nossa próxima dobradura. Essa daqui é a nossa dobradura coração. Que também ela é bem simples. O que que você vai fazer? O papel higiênico. Do lado normal. Você vai abrir ele. Você vai vir aqui no meio dele. E vai cortar um pedacinho. Mais ou menos uns dois centímetros. E o que que você vai fazer? Você vai virar essas duas pontinhas do papel higiênico, ó. Essa pontinha. E essa outra pontinha aqui. A mesma coisa você vai fazer do outro lado. Você vai virar pra dentro. As duas pontinhas. Ó. Ele é bem fácil de fazer. Virou as duas pontinhas? Aqui tem o piquezinho do papel higiênico. No meio, não chega até no pique. No meio, você vai virar ele. Ó. E vai dobrar aqui no meio, ó. E vai apertar bem, ó. Tá vendo? Você vira seu papel higiênico ao contrário. E o que que você vai fazer agora? Você vai vir aqui no meio dele, ó. E vai fazer tipo um balãozinho, ó. Vai pegar bem aqui no meio e vai dobrar esse coração. Ó. Pra ficar o biquinho dele. Aqui e aqui. Aperta bem. Vem com o seu rolo, enrola ele. Prontinho. E o nosso coração já está pronto. Olha que charme que fica, gente. Espero que dê pra vocês ver bem aí, ó. Tá vendo? Olha que bonitinho que fica. É bem simples, né? Agora, com o nosso próximo papel higiênico em mãos, o que que você vai fazer? Esse também não tem segredo nenhum. Ele é bem simples e fácil. No outro vídeo, eu tinha feito o leque pra vocês. E aqui, eu vou tornar, tá fazendo ele de novo. Só que agora, a gente vai fechar ele ao contrário. O que que eu vou fazer, ó. Eu vou dobrar a pontinha dele pra cima. E vou fazer um lequezinho, ó. Tá vendo? Vou dobrar mais ou menos umas quatro vezes, ó. Dei quatro dobradinhas nele. O que que eu vou fazer? Eu vou vir. Vou fechar ele normal. Segurar a pontinha dele aqui. E vou tá abrindo ele. Olha que charminho que fica. Assim. E agora, a gente vai até no banheiro. E vamos tá carimbando a pontinha dele aqui no nosso papel higiênico. E com o nosso papel higiênico já aqui. A gente vai abrir a torneira de novo. Fechar. Tirar o excesso da água. E bem aqui no biquinho dele, ó. Ah, gente. Se vocês notarem, eu dei mais umas duas dobradinhas aqui. Pra ele ficar um lequezinho maior, tá? Então, ó. Eu venho aqui no biquinho dele. E carimbo aqui. Olha que charme que dá. Fica lindo, não é mesmo? Agora, bora pra nossa próxima e última dobradura. E a mais fácil. Essa daqui não tem erro. Essa daqui é pra você chegar, pegar e fazer mesmo lá no seu banheiro a qualquer momento. Então, essa daqui não tem segredo. Papel higiênico, você vira ele ao contrário. Você só vai dar uma dobrada. Aqui. Eu já ensinei com ele dobrado aqui no meio e carimbado, né? No outro vídeo. Então, aqui, você vai dobrar ele no meio. Ó. Só isso. Vai fechar seu rolo de papel higiênico. E vai levar até a torneira e carimbar. Só isso aqui. Mas já dá toda a diferença, né? Então, bora lá carimbar. Nosso papel higiênico já tá aqui. Abrir a torneira, fechar a torneira. Tirar o excesso da água. E vou pôr bem aqui na beiradinha, ó. E vou carimbar. Olha só. Ele fica de bico aqui, ó. Então, essa daqui não tem desculpa pra você não fazer e falar. Ai, eu não consigo. Essa daqui é pra todo mundo fazer. Até mesmo as crianças de casa. E eu dedico essas dobraduras de papel higiênico. Pra Tanika. Que eu tava assistindo os vídeos dela. Que a gente tá sempre aqui em casa. Eu e o marido acompanhando os vídeos dela. Que ela também tem um canal muito interessante. Casinha da Tanika. E eu tava vendo o blog dela. E ela fez uma das minhas dobraduras lá. Então, Tanika, ó. Agora mais cinco dobraduras pra você aprender. E tá dando um charme no teu banheiro com esses papel higiênico. Não é mesmo? Então, eu espero muito que você tenha gostado. Que vocês aí de casa tenham gostado. Quem gostou, ó. Dá aquele like bem esperto pra fortalecer o nosso canal. E não esquece de se inscrever. Um super beijo pra cada um de vocês. E até o nosso próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!